Agora o papo é com a mulherada que tá ligadinha no TVC agora. Isso porque a Secretaria Municipal de Assistência Social vai realizar no próximo dia 26, anota aí na agenda, vai, pega a caneta rapidinho ali e anota aí. Próximo dia 26, o primeiro workshop de make, isso mesmo, make, sabe o que é isso, né, Ricardinho? Ó, maquiagem, autoestima feminina. O foco é elevar a autoestima dessas três lagoenses. A repórter Tati Simo fala ao vivo com uma das profissionais que estará lá no evento. Bom dia, Tati, e pelo visto dessa imagem belíssima onde está a senhora, inclusive uma bonita mulher, parabéns pro seu Bruno Matsuda, o seu esposo, por ter escolhido bem a senhora. Já fez a sua make, né? Israel, eu falava anteriormente quando você não conseguiu me ouvir, se você quer me pedir alguma coisa, porque você me rasgou aí nos elogios, falando que eu tô maquiada, porque tem tudo a ver com a nossa pauta, que eu tô bonitona. Ei, Israel, ó, quando eu elogio demais eu fico até desconfiada, viu? Mas vamos lá, vamos às informações. Conforme você anunciou anteriormente, vai vir aí o primeiro workshop, Make Up Autoestima Feminina, que tem, como você já nos antecipou, o foco na mulherada, na autoestima, porque, assim, que a gente é tudo maravilhosa, tudo linda, e isso você sabe, né, Israel? Eu, toda mulher aí de casa que tá acompanhando o TVC Agora, Mari Verdam, que faz o TVC Agora ao seu lado, todas nós maravilhosas, só que às vezes a nossa autoestima tá um pouco, né, balançada lá embaixo, e nem sempre a gente acredita na nossa própria beleza, no nosso próprio potencial, na nossa própria capacidade. Então, eventos como esses, né, que fortalecem, que ressaltam a nossa autoestima, a nossa beleza, a nossa inteligência, o nosso potencial, são de extrema importância, né? E mulher que se une à outra mulher, aí, ó, a mulherada forte. Como você falou, é um evento com foco na autoestima, e um dos trabalhos que serão desenvolvidos é a maquiagem, que dá até nome ao evento, né, Workshop Make Up, Make Up do inglês para o português, maquiagem. Eu vou falar com a idealizadora desse evento, que é, inclusive, maquiadora, muito apropriado, que é a Deise Sobral. Deise, obrigada por falar conosco. Bom dia pra você. Como é que vai funcionar esse workshop? Bom dia, Tati. Bom dia a todos os telespectadores. Bom, esse workshop é uma ideia, assim, que eu tenho há algum tempo, eu já faço ele no online, porque eu trabalho com a maquiagem já há nove anos, e, através da maquiagem, eu me curei de uma depressão. E, a partir desse momento que eu me curei de uma depressão, eu comecei a ajudar outras mulheres na internet, através da maquiagem. E, à medida que foi, até me emociono, me arrepio quando eu falo disso, porque é uma coisa muito tocante. Às vezes, as pessoas acham que é uma coisa fútil, né, a maquiagem, para muitas pessoas, pode parecer, mas não. A maquiagem, ela tira, realmente, muitas mulheres do fundo do poço. E eu tive experiências com seguidoras, né, que vieram me falar, feedback, de como esse trabalho que eu estava fazendo no online estava ajudando, salvando, até mesmo, elas de depressão. E foi aí que surgiu esse desejo no meu coração de começar isso no presencial também, né. E, graças a Deus, aí, a prefeitura abraçou esse projeto. E vamos trazer aí esse workshop, um dos primeiros, né, esperamos que tenha outros também, porque tem muita mulher, Tati, que realmente precisa disso. Tem muita mulher que não se acha mais bonita, que perdeu aquela autoestima, né. E, através desse workshop, também teremos palestra, né, com a psicóloga Janaína Catolino. Então, eu tenho certeza que vai renovar a autoestima de muitas mulheres. E, assim, quando a gente renova a nossa autoestima, o nosso redor tudo melhora, né. Até as pessoas que estão ao nosso redor, marido, né, filhos, passam a perceber que a gente está melhor, mais feliz, e passam a elogiar. Então, eu acredito que isso melhora em tudo, né. Sem dúvida nenhuma, parabéns pelo seu trabalho, e que agora, presencialmente, né, vai, de fato, fortalecer muita mulher, com certeza. O que vai rolar no evento? Dicas de automaquiagem? Mulherada vai sair de lá maquiada? O que vai rolar por lá? Assim, vai ser... O workshop, na verdade, é para ensinar a técnica, né. Então, a gente vai... Eu vou reproduzir em modelos, né. Elas vão aprender, vão anotar tudo, e depois vão poder reproduzir em casa, porque é um curto período, né. Então, não dá tempo todo mundo reproduzir. São 60 mulheres, né, afinal. Então, vai ser um aprendizado muito legal. Elas vão poder reproduzir. Quem sabe, depois a gente pode conseguir outros, né, eventos, cursos, onde elas vão poder praticar. E, além disso, a palestra sobre autoestima vai ajudar também, principalmente, aquela mulher que, de repente, não se olha no espelho, né, que acontece muito da mulher não se cuidar, não se amar. Então, eu tenho certeza que isso vai mexer, assim, de dentro para fora. Vai ser muito legal. Não tenho dúvida disso. E, inclusive, esse trabalho pode, depois, no segundo momento, servir até de fonte de renda para essa mulher que aprender maquiagem. Concorda? Com certeza. A área da beleza, hoje em dia, é uma área que mais cresce, né. A gente não fica sem trabalho. Então, isso acaba agregando muito. Tanto é que, hoje em dia, já tem cursos, né, assistência social tem curso de sobrancelha, né. Várias profissões que podem, aí, dar uma renda para a mulher, né. Até mesmo aquela mulher que, às vezes, depende só do marido. E isso acaba deixando, também, ela um pouco depressiva, né. Então, quem sabe, se for um sucesso, que eu tenho certeza que será, virá muito mais por aí. Deise, ainda é possível se inscrever? Ou essas mulheres já completaram as vagas para o evento? Sim, mas restam pouquíssimas vagas, tá. Então, a gente vai deixar o contato, né, com vocês. Vocês podem estar se inscrevendo, mas é, falta 10, em torno de 10 dias e já está quase esgotando. Poucas, umas 10 vagas só. Precisa. É rápida, é, tem que correr, que vai ser muito legal. Vamos ter brindes também, a gente conseguiu aí, né, com os parceiros. Então, vai ser um dia muito gostoso, um dia para a mulher cuidar só dela. Que maravilha. Obrigada, Deise, pelas suas informações. Então, você anotou aí na sua agenda, né, dia 26 de novembro, a partir das duas da tarde, uma tarde diferente, uma tarde para você elevar a sua autoestima, entrar bonita e sair maravilhosa. Reforçando, esse evento vai ocorrer na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, que fica ali no entorno da Lagoa Maior, na Avenida Aldeir Rosa de Oliveira, na Circular da Lagoa. Para outras informações, né, inclusive para fazer sua inscrição, precisa ligar no contato, que é o 992402418. Esse número é o WhatsApp, pode ligar, pode conversar, pode mandar mensagem e, claro, pode fazer sua inscrição. Israel, eu volto contigo e eu vou aproveitar já garantir a minha inscrição. Passa o recado para a mulherada aí na TVC toda. E aí Tchau.